Já estamos em clima de carnaval e o TCM Folia te leva as melhores festas com entrevistas exclusivas e bastidores dos cantores favoritos. Fique ligado na programação da TCM e caia na folia com a gente. E a gente já sabe se tem festa, a TCM está lá e no carnaval 2023 não seria diferente, principalmente nesta retomada após momentos difíceis da pandemia da Covid-19. Mas a gente não quer falar de coisa triste, a gente quer falar de coisa feliz. E neste ano temos o retorno do TCM Folia e para conversar com a gente sobre isso, falamos agora com o Fernando Nicolas, o nosso Fefo, que é coordenador de entretenimento aqui da TCM. Fefo, primeiramente, fala um pouquinho para a gente sobre esse retorno do TCM Folia. Bem, é com muita alegria que a gente anuncia o retorno das festas presenciais, esse carnaval de rua maravilhoso e o TCM Folia não poderia ficar de fora, né? A gente pensou nesse carnaval como uma grande festa, a festa da retomada, a festa da alegria, a festa de todos os sonhos. Então, o TCM Folia foi pensado justamente para isso, ele foi pensado para você que vai ficar em casa. Vai ficar em casa, tem o TCM Folia, mas todo meio da galera também tem o TCM Folia. Então, por todo o estado, a gente vai ter equipes distribuídas para levar o melhor carnaval para você, assinante, na palma da sua mão. Seja na telinha do Canal 10, como nos nossos aplicativos, portal de notícias, então você não pode ficar de fora dessa festa. E tem uma longa programação, bem extensa, até terça-feira. Faz um resuminho para a gente do que vai rolar. Exatamente. Olha, essa semana a gente já está cobrindo todos os carnavais. Esses mais próximos aqui da nossa cidade, daqui de Mossoró. Mas, ó, você que está em outras cidades e quer conferir o TCM Folia também, você também vai acompanhar com equipes rodando por aí também, viu? Olha, a nossa programação ao vivo começa nesse sábado, a partir das onze e meia da noite. Ah, mas é muito tarde. Mas, ó, onze e meia da noite, você já curtiu seu carnaval, já chega em casa para aproveitar o TCM Folia ao vivo, diretamente de Apodi. Afinal, a TCM é a emissora oficial do Carnaval de Apodi 2023. Então vai ser muita coisa boa, muita festa, muita felicidade, muita alegria. Essa festa de todos os sonhos que começa neste sábado e encerra na terça-feira com transmissões ao vivo, diretamente para Apodi. E, olha, com muita tecnologia, muitos profissionais envolvidos, a gente está trazendo melhor tecnologia do mercado para essas transmissões. Então é a primeira vez que a TCM faz uma transmissão tão grande, a lá MCJ, fora de Mossoró. E é com um prazer imenso que a gente anuncia que essa festa é para todo mundo, é para todos os sonhos, para todos os ritmos, para você aí de casa ficar encantado e curtir o carnaval junto com a gente. Bacana, né? Para você conferir aí durante esse período de carnaval. Bacana, né?